Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como colocar um curso pra vender na KiwiFi. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apanhando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da KiwiFi, por isso já estou aqui no site kiwiFi.com.br e vamos acima no lado da direita em login e acessar com nosso e-mail e senha. Será então aberto o painel da KiwiFi e o que iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção de produtos, basta clicar. Será então aberto a página de produtos e aqui vai listar todos os produtos que você tem criado. No meu caso não tem nenhum, então pra gente criar um curso, nós vamos no lado da direita, vamos criar produto. A primeira opção vai abrir uma aba, ele vai perguntar o tipo de pagamento, você pode escolher pagamento único, ou seja, a pessoa vai pagar apenas uma vez e vai ter o curso pra sempre, ou assinatura recorrente que a pessoa tem que pagar mensal. Fica ao seu critério, eu vou deixar a opção de pagamento único e vai ter a opção entrega de conteúdo. Aqui vai ter área de membros da KiwiFi, área de membros externas, se você já tiver um sistema, uma plataforma de cursos, você pode escolher essa opção, porém eu recomendo a área de membros da KiwiFi, então vai usar a própria plataforma da KiwiFi pra colocar as suas aulas. Então vamos clicar abaixo em continuar, e aqui ele vai pedir os dados desse curso. Primeira coisa, ele pede o nome do produto, e aqui vamos colocar o nome do curso. Eu vou colocar como curso host to be apenas, e o nome do curso você pode alterar depois. Em seguida vai ter a descrição, e aqui você vai colocar uma descrição com um mínimo, sem caracteres, até que entras falando um pouco do seu produto. Então eu coloquei apenas um exemplo aqui, fictício, como domine a plataforma KiwiFi, com o nosso curso especializado, aprenda a maximizar os resultados e otimizar seu trabalho de forma eficiente em 4 semanas. Esse é apenas um textinho de exemplo pra descrição. Agora em seguida você vai ter que colocar a página de vendas. E aqui na página de vendas, você vai colocar onde você vai vender esse produto. Se você tem uma link page, você vai colocar o link da link page. Se você tem um site, vai colocar o link do site. Se não tiver, basta colocar o seu Instagram. Por exemplo, https2.com.br host to be, que é o meu perfil do Instagram, e do seu lado você vai colocar o seu. Porém, caso você tenha um site, que é o meu caso, que é o host2b.com.br.curso, vai ser a minha página de vendas. Do seu lado, se você tiver uma página, você vai colocar aqui. Se não, o perfil do Instagram. Agora, em seguida, vai ter o preço. E aqui você pode colocar o preço que você quiser. Lembrando, quanto mais caro o curso, mais difícil vai ser pra vender. Então, você vai ter que fazer um funil maior, vai ter que qualificar as suas leads, e também vai ser difícil fazer as campanhas. Então, se botar um valor menor, mais fácil de vender. Porém, aqui é apenas de exemplo, eu vou colocar como 200 reais o preço desse curso. E após isso, basta clicar em criar produto. Agora que eu criei o produto, seremos selecionados para a página de edição desse produto. E aqui vai abrir na página geral, e tem algumas configurações a mais que você pode fazer. Como a categoria, então você pode escolher qual é a categoria relacionada a esse curso. Eu vou colocar como empreendedorismo digital. E abaixo, você pode colocar uma imagem do produto, ou seja, um banner, alguma coisa que chame a atenção para o seu curso, com o nome do curso, que tem a ver com o curso. E aqui ele recomenda que o tamanho dessa imagem seja 300 por 250 pixels. Então, eu vou escolher uma imagem do meu computador. Então, aqui eu já selecionei uma imagem de exemplo. Em seguida, tem a opção do idioma, vamos deixar em português, o preço de 200 reais. Suporte ao cliente. Isso aqui é muito importante. Você tem que informar um e-mail seu, que você tem acesso e verifique diariamente, onde as pessoas podem entrar em contato com você. Então, eu vou colocar, por exemplo, como suporte.com.br. E do seu lado, você vai colocar um e-mail, que as pessoas vão poder pedir ajuda para você. Isso é muito importante, pois se você não oferecer suporte para os seus alunos, você tem a probabilidade de perder muitos alunos, mesmo depois de vender. E por fim, nome da exibição do produto. Aqui você pode colocar o seu nome, o nome da sua empresa. Fica ao seu critério, vai ser apenas como quem produziu esse curso. Depois de fazer tudo isso, a gente pode vir no lado da direita e salvar produto. Agora, tem algumas outras configurações que você pode fazer na aba de configurações, checkout, afiliados, links, tem várias coisas que você pode fazer. Porém, o que eu vou focar aqui vai ser na parte do curso em si, como criar o curso. Então, depois de estar o produto configurado, vamos na parte mais importante, que é a área de membros. Basta clicar, será então aberto a área de membros. E aqui já mostra de cara em cima o nome do curso, que é curso Host2B, e abaixo o conteúdo. Então, o que nós vamos fazer primeiro, é adicionar um módulo para o seu curso. Então, para isso, vamos no lado da direita e clicar no botão adicionar. E aqui vai ter a opção adicionar módulo, e vamos colocar o nome do módulo. Eu vou colocar como módulo 1, introdução. Seria, por exemplo, a introdução do curso. E vou adicionar módulo. E com isso, agora, o módulo 1 já foi adicionado, e a gente pode adicionar as aulas desse módulo. Para adicionar as aulas, vamos no lado esquerdo e clicar no botão de mais. E aí, nós vamos ter a opção do que adicionar. Então, adicionar conteúdo. E agora, ao adicionar conteúdo, nós vamos subir a aula que a gente vai colocar. Então, por exemplo, o título eu vou chamar de aula 01, introdução ao curso. E aqui na introdução ao curso, abaixo, vai ter o vídeo. Você pode subir um vídeo do seu computador. Então, você pode vir na opção meus dispositivos, escolher um vídeo. Você pode subir um vídeo do Dropbox e um vídeo do Google Drive. Fica ao seu critério. E ainda pode usar um vídeo do YouTube. Que é o que eu vou fazer. Eu vou usar um vídeo do YouTube, apenas de exemplo. Porém, para você, eu recomendo você deixar subir o arquivo do seu computador direto para a QWiFi. Então, eu vou usar o vídeo do YouTube e vou colocar o URL do vídeo. Perfeito. E aqui ele já mostrou o vídeo em questão, que como eu falei, é apenas um exemplo. Em seguida, vai ter o editor de conteúdo. Aqui você consegue botar um textinho falando sobre o conteúdo em questão. Então, você pode falar sobre a aula, dar dicas em texto, ou não colocar nada e deixar apenas o vídeo. Mas eu vou colocar um textinho de boas-vindas. Então, aqui coloquei apenas um texto. Bem-vindo ao curso QWiFi, por exemplo, ou curso Hostubi, no caso. Estamos empolgados para tê-lo conosco. Prepare-se para uma jornada incrível de aprendizado e crescimento. E aqui a gente ainda pode colocar, por exemplo, os dados do Instagram, onde a pessoa pode nos seguir no Instagram. E também o e-mail de suporte, onde ela pode pedir suporte. Ela vai ter acesso a esse e-mail quando ela comprar o curso. Porém, é bom aqui a gente botar também nessa página, para que a pessoa já veja de cara. Depois de fazer um textinho, você pode vir e colocar anexos. Então, se você quiser colocar anexos em vários formatos. Então, aqui ele permite jpeg, gif, png, pdf, zip, rar. Então, você pode subir vários arquivos que possam lhe ajudar. Então, se você está fazendo alguma coisa e que a pessoa vai precisar usar um arquivo, você pode enviar. Fica, então, o seu critério do seu curso. E, por fim, a liberação. Aqui você consegue escolher quando vai ser liberado. Por padrão, vem liberação e adjeta. Então, vamos deixar assim. E, por fim, após configurar todos os dados da aula, basta clicar em criar e publicar. E a aula vai ser publicada com sucesso. Então, se viermos, por exemplo, aqui em cima, em pré-visualizar, já aparecerá a aula em questão. Então, aqui mostra módulo 1, introdução, aula 1, introdução ao curso. E vai aparecer, então, o vídeo da aula. Vai aparecer os dados, o texto que a gente colocou. Se botou os anexos, vão aparecer embaixo. E você vai fazer esse procedimento com todas as outras aulas. Então, eu vou vir aqui, adicionar mais uma aula. Então, adicionar conteúdo, adicionar aula 02. Vou colocar o título, vou colocar a URL de novo. E aqui você iria colocar o vídeo diferente da segunda aula. E aqui o resto você pode configurar. Eu vou criar e publicar. Então, agora já ficou a aula 02. A gente pode criar um novo módulo. Então, eu vou colocar aqui, módulo 2 avançado, por exemplo. Então, adicionar módulo. E aqui no módulo, eu vou adicionar uma nova aula. Então, eu vou colocar como aula 03. Colocar o título da aula, vou subir o vídeo da aula. E depois vou publicar a aula. E você vai ter que fazer tudo isso com o seu curso. Então, se o seu curso tiver 60 aulas, você vai ter que subir as 60 aulas. E é bom dividir por módulo. Você pode usar apenas um módulo, não tem problema nenhum. Ou você pode dividir por módulos para ajudar o seu aluno. E depois de você publicar, você pode ver o curso. E aqui vai mostrar, então, aula 01. Vai mostrar a aula 02. Vai mostrar o módulo 02, a aula 03. A pessoa, conforme ela terminar a aula, ela pode dar check que a aula foi feita. Então, ela pode dar check em todos. E lá em cima vai ficar a barrinha de progressão do seu aluno. Então, é dessa maneira que você cria um curso aqui na QEWIFY. E depois de você criar o curso, você pode vender. Então, eu posso voltar para o meu painel. E aqui no painel, na posição de editar produto, lá na direita tem links. E aqui vai ter o link do checkout, onde eu posso vir e vender esse curso para outras pessoas através desse link. Posso fazer tráfego pago. Se eu quiser, eu posso liberar afiliados. Então, eu posso ter o programa de afiliados, onde pessoas vão vender para mim e ganhar uma comissão dessa venda. Então, dessa forma, você consegue criar o seu curso, colocar o seu curso aqui na QEWIFY. Então, eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, peço aqui, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.